Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Michel Temer na comemoração da posse dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional do Comércio. Acompanhe. Boa noite. É o momento, Excelência, Sr. Presidente da República, feliz desta Casa, que homenageio o senhor por méritos no exercício do seu mandato de presidente da República, que o trabalho que o senhor desenvolve ao longo do tempo. Então, a saudação desta Casa à sua Excelência, o doutor Michel Temer. Excelentíssimo senhor, doutor Torquato Jardim, ministro de Estado da Justiça. Excelentíssimo senhor, Vinícius René Lúmenes da Silva, ministro do Estado de Turismo. Ministro Marco Jorge, da Indústria e Comércio Exterior. Doutor Antônio Carlos da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, aqui representando o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Excelentíssimo doutor Munir Lourenço da Silva Júnior, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas, aqui representando o ilustre presidente João Martins, da Confederação Nacional da Agricultura. Excelentíssimo senhor, embaixador Ioannis Pediotes, embaixador da Grécia no Brasil. Excelentíssimo ministro Marco Aurélio de Melo, do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssima senhora, Tatiana Barbosa de Alvarenga, ministra substituta do Ministério do Desenvolvimento Social. Minhas senhoras, meus senhores e, antes de tudo, uma homenagem fraterna e inesquecível ao presidente Antônio José. Domingues de Oliveira Santos. Autoridades aqui presentes, presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, deputado Carlos Melles, minhas senhoras, meus senhores. Companheiros e amigos desta caminhada, senhores presidentes de Federação do Comércio do Brasil, corpo funcional do sistema CNC, em todos os níveis que congrega, senhor presidente da República, mais de mil colaboradores do sistema confederativo e federativo do comércio brasileiro e os seus braços sociais, SESC e SENAC. Meus amigos da CNC, no instante em que recebo o comando de nossa instituição, das mãos de e, meu amigo, companheiro e sempre presidente Antônio Oliveira Santos, presidente de honra da nossa casa. Quero, em meu nome dos companheiros de diretoria, registrar, como já fiz anteriormente, o nosso profundo agradecimento ao ilustre presidente de honra, pelo notável desempenho desenvolvido ao longo de 38 anos de liderança e condução firme à frente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Faço questão de colocar no mais alto dos relevos, que é uma imensa satisfação, tê-lo, a partir de agora, como presidente de honra da CNC e membro do seu Conselho Superior. E, assim, poder a instituição e todos os seus integrantes contar com os seus conhecimentos e ensinamentos adquiridos durante o exercício da presidência. Por igual, quero destacar a presença honrosa do presidente da República, professor Michel Temer, que, desse modo, coloca em destaque a atenção e o respeito que tributa a nossa instituição, razão por que menciono os altos índices inflacionários que, sua excelência, teve que enfrentar, bem como as altas taxas de juros e um PIB declinante em 6%. A par disso, foi o presidente Michel Temer que quebrou paradigmas, aprovando uma reforma trabalhista com o desafio de modernizar uma legislação arcaica datada de 1942, quando grande parte da população vivia no campesinato. E que este país só exportava insumos agrícolas. Na atualidade, a reforma buscou, e vem conseguindo, o constante entendimento entre o capital e o trabalho, não mais o conflito. Na convergência de relacionamento harmônico entre empresários e trabalhadores. A prova desse entendimento é que o estudo realizado pela CNC, para avaliar os impactos do primeiro ano da reforma trabalhista, as empresas de comércio, com a queda do número de processos trabalhistas na Justiça, economizaram este ano até agosto 748,7 milhões em indenização aos empregados, exatamente por causa da reforma, que entrou em vigor exatamente há um ano, no dia 11 de novembro de 2017. E mais, até o final deste ano, essa redução de gastos poderá chegar a quase um bilhão. E, consequentemente, isto melhorará o caixa das empresas do comércio. E isto quer dizer lucro, investimento, novos empregos, novos tributos. É o círculo virtuoso da riqueza. O que é notável, a reforma não frustrou o trabalhador. Ao reverso disso, nas novas modalidades de contrato, o salário médio foi um pouco maior. Vale registrar a reforma tributária e da Previdência. São projetos que ainda habitam na sua agenda, presidente. E que possam alcançar o bem-estar de todos os brasileiros. Minhas homenagens sinceras ao ilustre presidente Michel Temer. Caros amigos e companheiros, ao me acercar do final deste pronunciamento, não posso, não quero e não devo deixar de abordar certas críticas dirigidas ao Sistema S. Todas elas, sem nenhuma consistência, a ponto de formularem sugestões de ser ele privatizado. Ora, esses críticos apressados desconhecem que o sistema já é, foi e sempre será privatizado. Privatizado. Administrado. Por confederações e federações. Representantes das respectivas empresas. O que se torna indispensável, isso sim, é fortalecê-lo, ampliá-lo, ampliando as suas atividades e dotar o país de segurança jurídica, uma vez que sem ela não há boa remuneração para o trabalhador e a empresa fica impossibilitada de sucesso. Perdoe-me o desabafo, mas não podia adiá-lo. E, ao fazê-lo, quero finalizar registrando os meus profundos agradecimentos às autoridades presentes e a todos os que aqui vieram prestigiar esta sonalidade e agradecer os feitos de sua excelência, o presidente Michel Temer. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Então, meus senhores e minhas senhoras, eu quero, eu quero em primeiro lugar, dizer que hoje é aniversário do Tadros, não é? Podemos aplaudi-lo. Eu quero naturalmente agradecer enormemente esta homenagem, não é? Que naturalmente me sensibiliza, que essas homenagens sempre têm um grande significado. o significado é o do reconhecimento. E o que mais nós todos desejamos ao longo da vida é sermos reconhecidos pela nossa atividade. Como é reconhecido o doutor Oliveira Santos, que vive a ganhar aplauso e deve ganhar novamente pela gestão que fez aqui a frente da CNC. Quero naturalmente, Tadros, Marcos Jorge, empresários, colegas ministros, em prestigio, a FIFI, João Henrique, todos que aqui estão, deputados, quero dizer que é reiterar a minha satisfação por estar entre os senhores e as senhoras. É interessante, enquanto o Tadros falava, eu me lembrava um pouco que a ideia de comércio é a ideia de negociação, negócio. E isto significa, quando se fala em negócio, numa atividade muito exuberante. Tanto que, na sua origem latina, o negócio foi de nec, ócio, quer dizer, nada de ócio, porque, na verdade, no passado, o trabalho era uma coisa indigna. Aliás, o sacerdócio era o sacro ócio, não é verdade? Então, a ideia de negócio, a ideia de negociação é uma coisa importante, não só porque revela esta face ativa daqueles que o fazem e no comércio o que se faz mais é negociar, como também é uma maneira de intermediar pessoas. É interessante, como quem vai a uma casa comercial, não é? Ele tem um contato permanente, tanto que há bons vendedores e maus vendedores, bons vendedores aqueles que sabem tratar adequadamente o seu cliente, então, é uma função social extraordinária. eu tenho tido, confesso, o ministro doutor Corte Jardim, o ministro Vinícius, o ministro Marcos Jorge, tem me acompanhado em vários eventos, eu tenho tido a oportunidade, Meles, de ter recebido, digamos assim, aplauso, homenagem de vários setores ligados ao comércio. recentemente, eu fui a um deles que é das casas de materiais de construção e é incrível o número de casas de material de construção que existem no nosso país, uma multidão imensa de casas, não é? De materiais de construção. E outra oportunidade, eu fui homenageado pela Associação Brasileira dos Supermercados, porque os supermercados, não é? tem uma atividade extraordinária e eu muito atento a todas essas negociações, eu produzi alguns atos normativos referentes a essa atividade dos supermercados que foi muito produtiva, por exemplo, permitimos, não é? Sábado e domingo, não é? Sábado e domingo, que eles pudessem trabalhar. Isso tem uma dupla vantagem em primeiro lugar para os empresários em geral, mas em segundo lugar para os trabalhadores, porque o trabalhador ou aumenta o seu número de horas de trabalho ou há novas contratações. E é precisamente nesse contexto que entra aquilo que o presidente Tadros acabou de mencionar, não é? O Tadros que é da companhia, é da Academia Brasileira, a Academia Amazonense de Letras, portanto, tem várias qualidades, além daquelas relativas ao comércio, não é? mas esta reforma, esta modernização trabalhista que nós fizemos, eu até me surpreendi com os resultados, porque interessante, eu digo aos senhores e senhoras, que no geral nós temos uma cultura político-institucional que imagina o seguinte, você produz uma lei hoje e esta lei imediatamente produz resultados amanhã, quando não é assim, você produz um ato normativo e ao longo do tempo é que ele vai se consolidando, se corporificando, se formatando e produz efeitos. Eu confesso, como o nosso governo é um curto governo de transição, dois anos e meio, eu sempre imaginei que ao depois que eu saísse da presidência da República, os nossos gestos governativos viriam a ser reconhecidos, mas vejo por esta belíssima homenagem que está sendo prestada agora, que o reconhecimento vem vindo até durante o meu governo e vem vindo durante o meu governo que as pessoas perceberam desde já que houve fatos no plano econômico extraordinários, para dizer, hoje eu digo até, são até trivialidades, mas elas devem ser repetidas. Quem apoiou o governo com 10,28% de inflação e trouxe a menos de 4%, fez alguma coisa pelo país. Quem apoiou a 14,25% os euros e trouxe a 6,5%, fez alguma coisa pelo país. Quem apoiou um PIB negativo em maio de 2016, quando eu assumi, de menos 5,9% e logo do ano seguinte um PIB positivo de 1%, portanto avançamos 6,9%, fez alguma coisa pelo país. Então, eu tenho muita satisfação de ter produzido algo pelo meu país, não é? De fora parte da legislação trabalhista, não preciso falar da reforma do teto dos gastos, doutor Oliveira Santos, que parte também de uma frugalidade interessante, como nos últimos tempos, nós estamos sendo obrigados a falar obviedades. Se eu disser, olha, você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha na sua casa, todos compreendem, não é? Se você ganha 5 mil e gasta 10 mil, é claro, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, você terá um grande problema. Agora, quando você fala em teto dos gastos na sua grande casa, que se chama Brasil, as pessoas às vezes resistem. E, na verdade, o correto, o adequado é gastar aquilo que se arrecada. E nós tivemos a coragem, mais do que a coragem, penso eu, a ousadia de propor um teto para os gastos públicos ao fundamento, que acabei de dizer, de que você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. E tivemos responsabilidade, porque é interessante, nós não praticamos medidas populistas. Eu poderia ter proposto um teto dos gastos de um ano para o outro apenas, mas não, nós fizemos uma coisa a longo prazo, e a longo prazo permitindo a revisão desse teto daqui a 10 anos. Também é o fundamento de que o déficit diminuindo, talvez daqui a 10 anos, nós possamos empatar, digamos assim, o que o Estado brasileiro arrecada com aquilo que gasta. Isso não é improvável, porque quando nós apanhamos o governo, o déficit anunciado era de 179 bilhões, pois naquele ano, já em 16, interessante, nós já fizemos uma economia, sem embargo, de termos atendido a todas as postulações, já houve uma redução de cerca de 30 bilhões, ou seja, não chegamos ao déficit de 179 bilhões que houvera sido pré-anunciado. neste ano ainda, quando nós projetamos o déficit para este ano, de 159 bilhões, hoje eu tive a satisfação de ouvir do ministro guarda da Fazenda que nós vamos ter de cerca de 25 bilhões de economia, ou seja, o déficit veio para 150, para 125, não é? E com isto, com isto nós vamos, nós vamos reduzindo o déficit e até eu tenho a impressão de que de fato não vai precisar esperar 20 anos, daqui a 10 anos, o Brasil estará inteiramente equilibrado, mas sem razão também que nós avançamos significativamente no quadro geral das possibilidades comerciais e industriais no nosso país. Nós avançamos 15 pontos, 16 pontos, não é, Marco Jorge? Não é isto? Foi? Na posição 109. Na posição 109, estávamos na posição ao 125. Portanto, nós estamos avançando em menos de dois anos e meio, não se trata de um governo de quatro anos ou de oito anos, mas de dois anos e meio convenhamos com grandes dificuldades. Ninguém ignora que ao assumirmos o governo, nós tivemos uma oposição radicalíssima, para não dizer feroz, que, na verdade, tentava destruir aquilo que nós fazíamos. eu me recordo que na proposta de emenda constitucional do teto dos gastos públicos, o que se alardeava é que nós iríamos destruir a educação e destruir a saúde. E, diferentemente do que fizemos ao longo do tempo, foi precisamente aumentar as verbas para a saúde e para a educação. O Mélias, que está lá no Congresso, sabe disso. Nós aumentamos os valores para a saúde e educação, sobre mais, fizemos a reforma do ensino médio. Olha, eu vou contar aos senhores e senhoras, eu tenho repetido isso com muita frequência, eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez em 97, 97, 98. Já se falava em reforma do ensino médio e ela não vinha, não vinha, não vinha até que eu cheguei ao governo. E, quando cheguei ao governo, o Mendonça Filho, que era o ministro da Educação, me disse, olha, vamos fazer a reforma do ensino médio. Eu disse, o Mendonça, isso aqui está se falando há 20 anos, há 20 anos que se fala que o aluno do primário, do médio, não sabe português, não sabe história, não consegue ler, não consegue escrever, etc, etc. Vamos fazer por medida provisória. Haverá críticas, mas, se nós apresentarmos mais um projeto, ele se adicionará aos 20, 30 projetos que se ocorrem pela Câmara e pelo Senado e que não há, digamos, concordância. Então, o que fizemos? Editamos uma medida provisória, retirando dos projetos que estavam na Câmara e no Senado os seus melhores pontos. houve até, vocês se recordam, houve protestos, etc, etc, mas, tempos depois, a medida provisória converteu-se em lei e, posteriormente, quando o Mendonça fez uma reunião dos secretários de educação lá no Palácio, 96% da rede educacional do país aprovando a reforma do ensino médio. Então, aprovava-se a teto do gasto, aprovou-se a reforma do ensino médio, aprovou-se popularmente, aprovou-se a reforma trabalhista, sem dúvida alguma, nós modernizamos e revolucionamos a legislação trabalhista, mas, em favor, devo dizer aos senhores e senhoras, em favor das duas forças produtivas do país. De um lado, o empresariado, nos seus mais variados setores, entre eles, o do comércio, e, de outro lado, os trabalhadores, que são as forças produtivas do país. E, interessante, como a nossa cultura é uma cultura leniente com a falsidade, para não usar uma expressão mais forte, que seria mentira. Porque é interessante, as pessoas dizem, e diziam, agora o Temer acabou com todos os direitos trabalhistas. E eu fui até obrigado a ir à televisão e dizer, escute, vamos fazer o seguinte, vamos aprender as coisas em primeiro lugar. Não há lei ordinária, não há lei comum, não há lei, norma infraconstitucional que possa modificar o que está na Constituição. Então, para não ter trabalho, eu até digo a vocês, vão lá, direto ao artigo 7º da Constituição Federal, onde estão elencados os direitos trabalhistas. Então, a lei ordinária não pode modificar isso, os direitos, portanto, continuam os mesmos. Mas, vou dizer aos senhores e senhoras, é uma luta brutal, descomunal, monumental, para tentar restabelecer a verdade, quando a verdade que deveria ser prestigiada, e não a mentira a ser ressaltada, enaltecida e elevada. Então, nós temos feito muito isso, eu tenho tido essa satisfação, e não apenas esses setores. O senhor sabe que mesmo no tocante ao meio, eu estou aproveitando aqui, o Tados, fazer propaganda do governo, porque os ouvidos são tão atentos. Eu, no meio ambiente, por exemplo, os senhores sabem que nós, a agricultura, por exemplo, ocupa 7, 8% da área, não é? da área do país. E nós temos o maior, recordes de produção no país, o mundo esperando para ser alimentado, e nós temos a possibilidade de alimentar o nosso país por meio do setor do agrodegócio, da agricultura, que já tem sido um elemento, um elemento de alimento para os demais estados do mundo. Mas é interessante, sem embargo disso, nós, na verdade, aumentamos a área de proteção do meio ambiente, e, na verdade, nós duplicamos a área de proteção do meio ambiente. Só dizer aos senhores, não é? Vinícius, que é ministro, turismo gosta muito disso, acabou de aplaudir, porque isso chama o turismo. Interessante que essa história de proteção do meio ambiente tem uma repercussão no turismo, tem uma repercussão na venda, na exportação de alimentos, não é? Mas só na área marinha, por exemplo, nós fizemos uma preservação da área marítima que equivale à soma do Estado da Alemanha e França reunidos, não é? Até eu conto sempre que no dia que eu assinei essa medida, compareceram vários ambientalistas, e uma delas é uma senhora de 83 anos, mergulhadora, e que mergulhava, disse ela, desde os cinco anos de idade, até ela brincou, eu sou mais peixe do que mulher, mas ela veio para comemorar, não é? Essa ampliação extraordinária da área de meio ambiente do país, e assim fizemos com todas as áreas do meio ambiente. eu estou dizendo isso para revelar, agora no final do meu governo, o que foi feito, o que tem sido feito, o que nós estamos divulgando, e que nós temos obrigação de divulgar. Mas eu, ao receber esta homenagem, eu digo interessante, eu não precisei esperar o futuro para que estes dados viessem à luz. Vieram à luz e sobrevirem à luz, estão sendo aplaudidos, estão sendo reconhecidos. então, é nesse sentido, presidente Tados, a quem eu desejo a melhor das gestões, não é? Como foi a do professor, do doutor Oliveira Santos, a quem eu desejo a melhor gestão, é com este, com estas ideias na cabeça, com esta convicção de que nós pudemos fazer alguma coisa pelo país, é claro que há muito a fazer ainda, o senhor mencionou a reforma da Previdência, a reforma tributária, que, interessante, eu sempre disse, a reforma da Previdência, ela saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política no país, e quem a colocou na pauta política do país fui eu. E tendo-a colocado, veja que durante a campanha, o que mais falava era qual é a sua posição referentemente à reforma da Previdência. E agora todos dizem, se não fizer agora, vai ter que fazer no começo do ano que vem. Ou seja, nós colocamos, a reforma da Previdência na pauta política do país, como de resto, a simplificação tributária, que, assim como a desburocratização, vem sendo feita em vários momentos, em vários momentos. Isso tem ensejado, por exemplo, um aumento extraordinário na produção do setor automotivo. É coisa de 40% a mais, 42% a mais no setor automotivo, que significa emprego. Então, nós temos feito isso com muita frequência e é nesse sentido que eu quero, mais uma vez, agradecer por esta homenagem que eu quero, se me permite, partilhar com todo o meu governo. Que você sabe, quando você governa, quando é uma ditadura, a democracia, você governa com a utilização do diálogo, diálogo que eu fiz internamente no meu governo, com a descentralização absoluta das atividades. Pode perguntar ao Vinícius, aí do turismo, ao Torquato, se eu alguma vez interferir. É claro que eu conheço tudo, sei o que é despacho com os ministros, mas eu deixo eles agirem, porque isso é que deu velocidade ao nosso governo. Como dialoguei com o Congresso Nacional, também sem apoio do Congresso Nacional, numa democracia, você não consegue fazer nada como dialoguei com a sociedade. Com a sociedade, mesmo na reforma trabalhista, eu fiz com que as centrais sindicais, as federações de comércio, serviço, indústria, fossem ouvidas. Tanto assim, e quando mandei o projeto para o Congresso, falaram vários centrais sindicais e falaram várias federações de indústria, serviços, comércio, etc. Então, este diálogo é sempre fundamental para você levar bem o governo adiante. Então, Presidente Tardos, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo e a todos os diretores, membros do Conselho, que foram hoje anunciados, quero desejar-lhes uma belíssima gestão e eu fico agradecido porque eu verifique que no início da vossa gestão, vossas senhorias resolveram reconhecer o nosso governo. muito grato pela homenagem. está encerrada esta cerimônia e pedimos a oportunidade. Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Michel Temer na comemoração da posse dos novos diretores e conselheiros fiscais da Confederação Nacional do Comércio. Em seu discurso no evento, o presidente Michel Temer, que foi condecorado com o grande colar da Ordem Nacional do Mérito Comercial, destacou a face ativa do comércio, que promove a negociação e o contato entre as pessoas. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.